Música Sou Jéssica Rabessini e venho convidar você, pecuarista, agricultor e mulheres do agronegócio, para participarem conosco dia 20 de maio, às 13 horas, no Parque de Exposição de Alta Floresta, segundo o leilão Casari e Rabessini e convidados especiais. Serão ofertados animais de esmama e sobreano de alta qualidade. Mais informações no escritório do Ricardo Nicolau Leilões.